O Juroflex, de Espera Feliz, na zona da mata, prendeu o homem. Mais um mandraque, hein? Suspeito de um curto. É uma farmácia no centro da cidade e as imagens, gente, são impressionantes, né? Além dele, mais dois receptadores foram presos também. A casa tá caindo geral. Letícia Nery. É impossível ver o homem parando de bicicleta na frente da farmácia em Espera Feliz. Ele desce com uma pedra na mão e começa a bater na porta do estabelecimento até ela quebrar. Em seguida, ele entra na loja. A ação dura poucos minutos. De acordo com o registro da ocorrência, ele levou quase R$ 1.500 em dinheiro, dois celulares e uma caixa de som portátil. A polícia militar conseguiu identificar o suspeito. Ele tem 28 anos e é usuário de drogas. O homem ainda é conhecido no meio policial por outros crimes parecidos com este. Após buscas, ele foi localizado e foi preso. O suspeito confessou o crime na farmácia e confirmou também que havia furtado a bicicleta que utilizou durante o crime. Segundo o boletim de ocorrência, o homem vendeu celulares furtados e gastou dinheiro comprando drogas. A bicicleta foi encontrada pela polícia civil na casa de um desses suspeitos. Ah, mas eu falo, né, os caras, ó, o cara... Ah, usa essa força pro bem, pra um trabalho braçal aí, se for o caso, ele tem vergonha, aí quebra tudo, faz a limpa, ainda tem os receptadores que são também canalhas, né, porque o receptador que movimenta essa cadeia criminosa. Olha, gente, daqui a pouquinho imagem impressionante, hein, imagem impressionante...